É, mas um bagulho que cê falou, que é a mesma brisa que eu tenho do brasileiro, mano. Eu acho que é um negócio do Brasil, tipo, o Brasil tá tão acostumado a não ter infraestrutura pras paradas que eles ficam com medo de tentar as coisas. Tipo assim, falta a ousadia, eu acho, do brasileiro de ir... Porque, mano, o Brasil tem umas paradas muito fodas. Mano, o próprio folclore nosso... Eu acho que quase tudo nós é o melhor de todos, cara. Então, é... E tipo assim, mano, um negócio que eu sempre uso de referência, assim... Eu não sei se cê tá ligado, tem um anime que chama One Punch Man. Sim, sim, claro. Mano, o autor, né, que é o cara que escreveu... Eu faço um treinamento do Saitama, inclusive, é por isso que eu tô fit. Foda. Seu soco tá zica. Soca um zico. Você não viu? Quebrei a mesa. Por isso que vai pra Tailândia também. Ah, pô, lá trinco a mesa, mano. Não, mas fala aí do One Punch Man. O autor do One Punch Man, tipo, ele... O One Punch Man, ele cresceu, ele nasceu de uma webcomic. Era um brother aleatório. O que é webcomic? Explica aí que eu não sei. É uma comic que um cara posta independentemente, que ele mesmo fez na internet, assim. E o autor, ele não sabe desenhar. Ele é tosquíssimo. Tipo, é uns rostos tortos. Tipo, é uns bagulhos... Mano, você vai ver a webcomic original do cara que deu origem ao One Punch Man. É, tipo, tudo torto. Tudo desenhado meio torto. Só que aí chegou alguém que viu e falou... Mano, caralho, o bagulho tem potencial. Tipo, tá mal desenhado? Tá. Mas olha que foda que o cara tá fazendo. A história do cara... A história é o que mais importa. Tem essa parada, assim, não tem nada mais importante na produção de qualquer coisa do que a história que sai de uma cabeça criativa pra cacete, tá ligado? Então, não importa se o bagulho tá bom. O Rick e Morty foi a mesma coisa. Já viu o episódio piloto do Rick e Morty? Já, já, já. Já viu, cara? É tosco? Tosquíssimo e é muito mais pesado. É tipo assim, é Morty, Morty, Morty pra gente salvar o mundo. O mundo tá acabando, Morty. Não, você precisa lamber o meu ovo agora. Aí, saiu o testículo do Rick e o Morty... Não, não, não. É tenso nesse nível, assim, mano. É muito mais pesado. Era animação News Ground, assim, sabe? Aquelas animações News Ground. E aí, os caras depois, muito tempo, pegaram esses pilotos e disseram assim, pô, ia ser muito engraçado. Aí, tem um cientista que era o avô de um moleque e o avô que metia o louco. Pronto, os caras fizeram a porra de um sucesso mundial. A mesma coisa do meu nome é John lá, que foi uma ideia que eu tive cagando, pensando assim, do meu nome é Johnny, né? Aí, ele falava desse jeitinho, assim, eu falei, pô, ia ser engraçado se tivesse um personagem, eu não tinha ainda a ideia na cabeça, assim. Mas ia ser engraçado se tivesse um personagem que não parasse de falar, ele fosse meio, ele tivesse asperger, assim, sabe? Ele fosse meio pouco emocional. E ele falava assim, oi, meu nome é John, meu nome é John e eu vou explicar o que é que eu vou fazer agora aqui, sabe? Só isso, e começa a contar uma história aleatória que a pessoa não precisa naquele dia, mas é que ela não sabia que precisava ouvir. Até ela ouvir. Até ela ouvir. E aí, eu só gravei o áudio, me juntei com o animador e é muito foda, mano, você trabalhar com uma galera diferente, porque você vê as competências das pessoas. Foi isso que eu quis muito fazer, sabe? Eu não queria ficar pra sempre fazendo vídeo de loquendo, sabe? Aqueles vídeos de voz estesada, porque eu queria aprender a mexer em câmera. No projeto do Maceióta Music, que eu fiz o Lobo da Floresta de novo, que tem muitos tronhas, porra, é porque eu queria aprender sobre câmera, como gerar-se a equipe na hora de filmar. Era um negócio que eu tava tendo tesão e eu investi nisso. Era muito melhor do que pagar uma faculdade. Eu tava na prática fazendo um negócio que é pro meu canal, entendeu? Vale mais que a faculdade, com todo o respeito da faculdade. Muito mais, muito mais. Não, com todo o respeito, o cara que se foda. É isso, é isso, é isso. Eu tô triste, porque tava vendo o Zé Adê, que o professor tá triste também. Cortas do Malé lá. Por lá do outro aí, a faculdade. Não, mas pode mandar, pode mandar. Tipo assim, mano, eu não sou contra a faculdade. Tipo, se você quer ser médico, você vai o quê? Abrir uma pessoa sem fazer uma faculdade de medicina? Claro que não, você vai fazer uma faculdade de medicina. É, é diferente. Você quer construir prédio, ser tesão? Massa, faz, é de engenharia civil. Direito, quer advogar e defender criminoso? Manda bala, irmão. Agora, é a única maneira de você ganhar dinheiro e crescer na vida? É a faculdade? Não. Eu te digo com toda certeza absoluta que não, e tem outros caminhos. Basta você ter coragem de encontrar esses caminhos. Você tem que ter trabalho? Não. Nem eu, nem ele. Pois é, e olha só, todo mundo vem bem na vida, hein? Isso principalmente... Não pode reclamar, né, bolado? Não pode reclamar. E isso rola principalmente com o bagulho da internet, mano. A internet abre muita porta, né, mano? Muita porta. Eu acho que isso é o futuro, na real. Eu acho que a tendência é só... Quem não se adapta, fica pra trás. É, muita porta, assim. Ah, e voltando àquele assunto lá dos moleques que ficam aparecendo lá naquelas programas de 5 segundos. Sim. É uns moleques que vendem curso e vendem curso, de fato. Só que eles pegam umas autoridades, que é um cara que tá fazendo isso desde 2008, e cobram, tipo, 7 mil reais pra ensinar esse conhecimento de como você vender na internet e construir alguma coisa que você possa vender, que é infoproduto, que chama, né? E eles pegam... Eles não têm alguma coisa pra mostrar, então eles entendem como vende, mas não têm o que vender. Então eles pegam todo aquele conhecimento do cara que vem nos cursos de 7 mil, que tá há anos fazendo e ensinando, e passam de uma maneira amadora, cobrando um valor muito menor. E aí aparece um monte de vendedor de curso que não sabe porra nenhuma. Entendeu? Tá, mas eles ganham grana esses caras? Claro. Vou fazer um xizinho. Vai lá, vai lá. Mano, existe aquele lance que a galera fala que se... Eu não sei matematicamente, mas que se 1% da galera que tá vendo aquilo comprar o seu curso, você já tá da hora, tá ligado? Sim, sim. É tudo... O lance da bolha, do nicho, tá ligado? Agora sim, você tem que fazer um negócio. Eu sou totalmente contra você vender uma porcaria qualquer só pra fazer grande. Não, vender uma mentira. Você tem que vender uma verdade. Eu acho que a mentira nem dá certo no filme. Eu tô vendendo um produto válido. Eu tô vendendo um negócio. O meu curso ensina como editar vídeo, correto? Quando você sair dali, você vai estar aprendendo a editar vídeo. Um cara que vende curso e vender curso, ele tá ensinando ali como é que você vai vender uma parada. Ele virou um robô que vende curso. É um robô, ele tá pegando o conhecimento de um cara que tem conhecimento, ele estudou agora e tá querendo repassar por um valor muito menor. E nós viveu... Não tô dizendo que nós tem mais conhecimento que esses caras. Sei lá. Mas nós viveu o meio, nós entendemos o meio. Nós vimos como funciona a parada, né? Sim, cada pessoa tem conhecimento específico de vivência que não tem como ser adquirido, por exemplo, estudando num livro. É, mano, é real que a melhor escola, no fim das contas, é a vivência. É a vivência. É a vivência, é a experiência de vida. Então, o que você pode passar pra frente, as pessoas valorizam isso. Não tem nada hoje em dia mais valioso que conhecimento, mano.